A cada dia que passa, eu vejo que as coisas mudam Meu nome tá bem falado, na boca das vagabundo eu faço Feliz as piranha que fecha com a nossa tropa Que gasta nosso dinheiro, mas fortalece com a xota Quer beber então bebe, quer fuma, mais canto fuma Pros maloca, pros maloca, vem, vem joga, 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 jogando a bunda Pros maloca, pros maloca, vem, vem jogando a bunda Quer beber, tu bebe, quer fuma, mais canto fuma Pros maloca, pros maloca, vem, vem jogando a bunda Pros maloca, pros maloca, vem, vem jogando a bunda Quer beber, 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 quer bebê, tu bebe Quer fuma, mais canto fuma, pros maloca, pros maloca Vem jogando a bonda A cada dia que passa, eu vejo que as coisas mudam Meu nome tá bem falado, na boca das vagabundo eu faço Feliz as piranha que feste com a nossa tropa Que gasta nosso dinheiro, mas fortalece com a xota 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 Quer beber então bebe, quer fuma, mas caca que fuma Pros maloca, pros maloca, vem Vem joga, 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 jogando a bonda Pros maloca, pros maloca, vem Vem jogando a bonda Quer beber, tu bebe, quer fuma, mas caca que fuma Pros maloca, pros maloca, vem Vem jogando a bonda Pros maloca, pros maloca, vem Vem jogando a bonda Quer beber, 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 beber Quer beber, tu bebe Quer fuma, mas caca que fuma Pros maloca, pros maloca Jogando a banda Jogando a banda